Nós vamos ter uma avenida nova, completamente nova, uma avenida com acessibilidade, uma avenida nos mais de 3 quilômetros, toda ela cortada por ciclovia, com iluminação em LED, com estacionamento para quem tiver demandas, seja de comércio, de trabalho ou de residência no local. Uma via totalmente urbanizada e, portanto, trazendo vida e nova perspectiva de desenvolvimento aqui para a região. Esta é uma solução definitiva. A gente acredita que, em termos de mobilidade, para desafogar a retenção de trânsito que existe ali na integração da Paralela com a Caribé e do lado de cá, na Praia do Flamengo e Estela Mares, resolve de uma vez por todas. Outras obras estão previstas em outras regiões da cidade. A gente não para. Intervenções pequenas, médias e grandes, exatamente para ir melhorando a situação dos pontos críticos de Salvador.